O encontro com representantes de fundos de pensão e empresários canadenses teve como propósito apresentar os projetos de infraestrutura do Paraná principalmente os rodoviários e ferroviários além do cenário macroeconômico atual do Paraná apresentação que foi realizada durante a agenda internacional do governador e sua comitiva Foi uma reunião muito boa, foi uma oportunidade de nós apresentarmos o Paraná para esses investidores o Canadá tem o histórico de ter grandes fundos de investimentos que investem no mundo todo em diversas áreas, energia, a parte de infraestrutura tem a parte ambiental também que eles têm toda uma preocupação e o Brasil e o Paraná tem feito, em especial o Paraná tem feito a sua parte sendo o estado mais sustentável do Brasil e o objetivo aqui é apresentar essas oportunidades oportunidades de concessões rodoviárias a Nova Ferroeste que é um projeto que nós estamos já há três anos trabalhando e já muito próximo de ter as licenças para poder ampliar a nossa Ferroeste nós temos também saneamento básico, as PPPs então isso tem que ser apresentado, como foi feito hoje aqui para que eles possam, obviamente, colocar no radar deles esses investimentos no estado do Paraná até porque eles têm o mundo inteiro para investir Além disso, atrair novas empresas para o Paraná, destaca o governador Da outra vez que eu estive aqui no Canadá, em Montreal nós conseguimos levar uma empresa que vai ser anunciada agora nos próximos dias que é uma indústria na área de náutica fabricar jet ski elétrico esse é um projeto fantástico que vai dar a oportunidade de ter mais emprego para o nosso estado e automaticamente atraindo mais investimento e aí